A ordem do Palácio do Planalto é manter a agenda normal, apesar da crise aberta com a divulgação da lista dos políticos que serão investigados. Os oito ministros que serão alvo de inquéritos continuam nos cargos. Serão investigados oito dos 28 ministros de Michel Temer. De acordo com Marcelo Odebrecht, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebeu propina para financiar campanhas do PMDB. Fechou com o Padilha, que a gente estava aceitando os 10 milhões pedidos por eles. Temer nunca mencionou para mim os 10 milhões. Aí, Padilha, você acerta como você quiser com o Cláudio, como você vai direcionar esse recurso. Em nota, Padilha diz que as acusações só serão respondidas dentro do inquérito. Moreira Franco é acusado de cobrar propina em benefício de candidatos do partido. Eu autorizei o pagamento de 4 milhões de reais, que era o pedido que ele tinha feito para Odebrecht. O ministro preferiu não comentar. Já a Hélder Barbalho teria pedido mais de 1 milhão de reais em 2014. Em troca, daria ao Odebrecht o controle do saneamento básico do Pará. Mas o ministro afirma que todas as doações foram registradas na Justiça Eleitoral. A Luísio Nunes Ferreira teria recebido 500 mil reais para favorecer politicamente a construtora. Em 2010, fui procurado pelo meu executivo, que cuidava de São Paulo, Carlos Armando Pascual, com um pedido de doação de campanha ao candidato Aloísio Nunes. Eu autorizei a doação, foi feita em duas parcelas, de 250 mil cada uma. Elas foram feitas via Caixa 2, de forma ilícita, do nosso setor de operações estruturadas. O ministro chama a denúncia de mentirosa. Bruno Araújo é acusado por quatro executivos da empreiteira de receber 600 mil reais em campanhas entre 2010 e 2012 para defender interesses do Odebrecht. O ministro sustenta que pediu doações dentro da lei. Gilberto Kassab enfrenta a acusação de receber 20 milhões de reais em seis anos, inclusive no período em que estava na Prefeitura de São Paulo. Eu estava em 2014, período eleitoral, próximo período eleitoral, início do período eleitoral, numa reunião de rotina que eu tive com o Benedito Júnior. Ele me informou que farei uma alocação gerencial de pagamentos feitos a Gilberto Kassab, sob o pretexto de doação eleitoral, no valor de 14 milhões de reais. Kassab nega irregularidades e diz que confia na justiça. Marcos Pereira teria recebido 7 milhões de reais para campanhas do PRB. O ministro respondeu que sempre buscou doações legais e que está à disposição da justiça. Dois delatores da empreiteira disseram que houve repasse de 12 milhões de reais para Blairo Maggi. O ministro informou que nunca teve contato com dirigentes do Odebrecht. Roberto Freire, da Cultura, foi citado, mas teve o caso devolvido à Procuradoria-Geral pelo ministro Fachin, com pedido de informações. Sustenta que nunca recebeu doações da Odebrecht, nem conhece os delatores. Preocupa mais o Planalto a situação dos ministros Padilha e Moreira Franco, pela proximidade com o presidente Temer. O ministro da Casa Civil segue no centro das negociações pela reforma da Previdência, principal aposta do governo para reverter a crise. Hoje mesmo, o ministro Eliseu Padilha acertou os últimos detalhes das mudanças na emenda da reforma da Previdência, que o governo espera ver aprovada na Comissão Especial da Câmara, nos próximos dias. A maioria dos ministros conta com o feriado para esfriar a crise e a área de comunicação do Planalto espera que, em plena Páscoa, os vídeos das delações premiadas tenham baixo interesse e que, em pouco tempo, o desgaste político seja contido, já que as consequências jurídicas vão demorar.